E aí Destruiu o maluco ali Eu destrui ele velho Oi? Me dá ferro Nossa, o tuvarão matou outro aqui Forma ferro e me dá? É, não tenho muito, mas tem aí Não, bora formar ferro, daí você me dá Entendeu? Daí a gente... Sempre há uma selon a essas elas vielleicht. ую Acabou tít é ay é me eu Estourei, 20 na vida Matei Vê se ele tem ferro Já tem um Posso pegar? 66 Vezinha vem Estou chegando Cala, 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 cala Estou indo Estou indo Estourei Este é ruim Este é ruim Estourei Um de vida Daqui Estou indo Estou indo Joga ele com a bombinha Para lá Vai, 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 vai Vezinha Foco, foco, foco Não tenho muita bala 33 33 na vida 33 na vida Matei um Matei outro Matei outro Mas erraram Como assim É É Nervoso Nervosismo Era minha Quase tomei mais Ipad O que dizia Você comprou Você comprou Não Já não que me deu Só uso ela Ah, aqui 30 no shield Bora, 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 bora 27, 27 Eu vou pegar o inimigo Ah, não Mãe Os outros só ficam derrubando Não, não Tá lindo Eu vou matar o outro Cadê ele? Saque comigo Peraí galera, ele tá pegando um pouco aqui pra poder Peraí Oi, mãe Já vou, mãe Tô no meio da partida, tá? Matei, matei Matei mais cara 30, 30 Boa Vezinha Vai Se rila, se rila Nossa Nossa, isso Paz, velho Vem hoje Mãe, não senta Calma Ah, vou Nossa, mano Paz lentário, meu bró Essa espinha é lentária, né? Essa aqui é rara Vezinha Vem, vem, vem Essa espinha Vezinha Vezinha É É É É É É É Vezinha Pra onde é que você tá indo? Tô 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 o raio é meu matei o outro mas aqui é a minha vizinha aqui manu tem um cara fugindo calma eu estou aí eu cheio de gracinha você eu matei eu não tenho medo Pera aí, Zinho. Tô jogando duplo. Mano, só pega a arma no top dos peixes, velho. Boa, Malu. Boa. Eu só pego a arma. Pesquei em três lugares diferentes só veio arma. Ih, meu NPC pra cima. Mãezinha, desculpa. Não, tranquilo, confio. Vou lhe pegar o negócio. Entra aí, dá raiz na Mano. Ô, pai, foi na hora muito certa. Só faltariam mais dois. Mais um, na verdade. Meu NPC deu até o azul. Tá aqui? É. Tchau, aqui? É. Chegou a cor. Foi, foi. Vou lutar aí. Não. Ah, não. Ele é bom ter que arcar. 1, 2, 3, 1 2 4 4 4 5 5 5 2 Caralho, meu PC deu tela azul Boa! Boa! Vamos, Manu, vamos ganhar Eu já vi time com dois vezes campeão Vem pra torcer, vem pra gritar E por você a vida inteira eu vou cantar Vamos, 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 Manu, vamos ganhar Eu sou do time com dois vezes campeão Vem pra torcer, vem pra gritar E por você a vida inteira eu vou cantar Vamos, 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 Manu, vamos ganhar Eu sou do time tantas vezes campeão É campeão Vem pra torcer, vem pra gritar E por você a vida inteira eu vou cantar Let's go! Boa, Manuzinha! Ô, Manu, você quer jogar no solo? Não, 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 não Bora jogar no solo Manu, eu pensei que eu tava azul, guys Ah, não, 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 não É, depois a gente... Fala